Eu não consigo saber o que eu tenho que fazer, tá ligado? Isso tá me irritando, eu não sei o que tem que fazer, velho. Eu subo aqui ou vou reto? Eu tenho essa roda, minha rodinha, tá? Eu tenho essa roda, minha rodinha, tá ligado? 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 Playhouse Playhouse, onde é isso? Playhouse, onde é isso? Tem alguma coisa mais para olhar nessa? Acho que não. Não é possível, mano. Pô, mano. Na moral. Bem melhor. Bem melhor. Toda vez que eu ouço muito barulho, eu não consigo fazer o meu objetivo, porque eu não consigo prestar atenção. Maurício, obrigado pelo recebo de oito meses, mano. Obrigado. 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 É isso aqui mesmo? Bora. Beleza? Ai, Jesus, que me abençoe que essa gasolina esteja aqui. Já ouvi essa filha da puta ali. Beleza? Filha da puta, tá ali aquela desgraçada. Já tem uma rodinha do chá. Calma aí, eu não tenho outra rodinha dessa. Não tem outra rodinha dessa, sim. Cadê a outra rodinha? Eu não tenho outra rodinha. Sempre me fazendo rir. Obrigado, Gabi, pela melhor live. Será que eu tenho? Não, não é o meu cu, não. Só lhe é de obrigado, Silva. Obrigado, Maurício. Obrigado, Larissa. Obrigado pelo sub. São três, mano. Mano. Mano, mano. Gente, de verdade. Coração. Não sei. Não é possível que tá no esgoto de novo, mano. Cara. Ai, cara. Eu vou pegar aquele pau lá, lá em cima, velho. Aquele pau é lá do esgoto, esse pau, mano. Porque eu não tenho outro lugar. Mas vai vir aqui. Vem. Não me atrapalha, não. Bem não me atrapalha, não. Fica aí. Fica aí que eu tô te solando, sua filha da puta. Não tá aqui esse pau. Não, não é aqui. O pau é aqui, ó. Onde que é o pau? Onde que é o pau? Beleza. Beleza. Tá na guilhotina? A melancia eu já cortei. Não tá na guilhotina, não, chat. Eu vou lá, mas não tá, não. Tenho certeza. Vou lá com vocês, mano. Melancia eu já cortei. Eu achei a melancia na cozinha, mano. Cortei lá na guilhotina. Tá ligado? É que eu tenho mais uma vida. Aqui tá a chave que eu abri. Aqui eu já peguei. O poço eu já peguei. É que tem gente que entrou na live agora e tá atrapalhando a gameplay, velho. Porque... Mano, olha o que eu já peguei, velho. Eu já fui em tudo. No poço. Já fui, mano. Não me confunde, não, mano. Ó, eu acho que agora é só no esgoto, tá ligado? Tem gente que tá entrando agora e não tá acompanhando a porra do Granny. E aí tá confundindo todo mundo, mano. Eu já fiz praticamente tudo, mano. Tá ligado? Olha a quantidade de coisa que eu tenho aqui no chão, mano. Igual o filho da puta. Eu já fui na aranha, já fui no corvo, já fui na melancia. Tá ligado? Mais um mês. Casa de banho, eu já fui, mano. Já olhei o banheiro e o vaso. Se não assistiu, eu já fui. Esse pau aqui é no esgoto, né? Vou fazer um barulho com a martela. Vai lá vir. Já atirou no alvo? Já. Não, é na televisão. No esgoto deve estar faltando algum lugar pra eu olhar. Ó, eu acho que pro carro só falta a gasolina. De verdade, eu não sei pra onde que eu tenho eu ir aqui, velho. Eu já olhei tudo aqui, velho. Porta-luva do carro, já olhei, mano. Eu já falei, chat. Não atrapalhe gameplay se você não tá acompanhando. Aqui é só um quadrado. Aqui não tem nada, tá? Já passei por esse labirinto aqui, não tem nada. Agora, eu quero saber se tem outro. Bom, já fui em tudo, mano. Não tem, mano. Não tem nada, chat, aqui. Não é corte rápido, Dramontina, não. É porque senão os caras vão ficar falando uma parada que eu já fiz. Eu vou me perder. Tá ligado? O único lugar que eu não fui é onde a aranha tá. Tá ligado? É? Eu acho que eu sou. que eu acho que é isso Puta aqui o pariu Não mano Não é possível que a gasolina pode estar aqui dentro Cara isso aqui Esse jogo mano Na moral eu estou perdendo a minha sanidade mental Tipo aqui eu acho que precisa de um alicate Aqui precisa de uma chave Tem aqui um pau Essa chave eu acho que eu não tenho Será que é a chave vermelha? I need rush padlock Eu tenho essa rush Puta merda, calma aí A rush não é aquela que eu estava Beleza Mano Eu vou jogar esse jogo não Eu acho que é isso 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 Eu só tenho um objetivo E eu acredito nele Eu acho que é isso Eu acho que é isso Eu acho que é isso Deixa eu ver se a Rush é essa aqui, véi. Rush padlock, GG. Look, eu vou pegar depois de novo. O que é isso? O que é isso? Só falta um alicate pra você, irmão. Você vai conseguir. Não é possível, mano. Eu imagino que o Alonsoca tirou essa gameplay em dois minutos. O que é isso? Vinte e cinco delícias. 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 Vinte e cinco delícias.